Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou trazendo pra vocês aqui Mais vídeozinho da atualização de Natal Que saiu pra Playstation 4, Playstation 3, Xbox One E acho que em breve, Xbox 360 Porque até o momento que estou gravando esse vídeo não está confirmado ainda A galera do Xbox 360 está ali meio que chateada por essa questão Mas fiquem em paz galera, não vai ter conteúdo exclusivo pra Sony E deixar a Microsoft fora Então nós vamos tunar aqui a última caranga Desses quatro carros que vieram aí, certo? Foram duas caminhonetes e dois carros nesse estilo aqui Stock, esse aqui é o Jester Stock Então vamos lá, vamos colocar aqui a blindade 100% E lá se vão um pouco mais de 2 milhões de dólares Mano, o bagulho está foda, velho Colocar esse para-choques aqui Colocar esse para-choques traseiro aqui também Então vamos aqui, o motor 1 Eco nível 4 A galera está falando que esse carro aqui aparentemente é mais rápido Aparentemente não, ele é mais rápido Porque ele é um carro de Stock Car, galera Ele é um carro de Stock Car que foi disponibilizado Então consequentemente ele é um carro muito mais rápido do que o Jester padrão Então agora com essa tunagem é um carro de corrida Vai ser muito mais foda, tá ligado? Então vamos lá, depois eu mexo ali no neon Quando eu for colocar a cor que eu quiser mesmo Pintura aqui, ó Acho que dá pra você mexer Aí, ó, tá vendo? Puta que bagulho bonito, mano Na cor principal aqui, ó Dá pra você ir fuçando, ó Que muito louco esse prata, velho Ó como ficou top Vamos colocar esse prata aqui Vamos aqui, emblema do comando Não vai dar pra mexer a cor secundária Vamos ver Ah, aqui, ó Só o retrovisor Vamos colocar o retrovisor vermelho Pra dar um destaque aí Pra ficar, tipo, no tom do outro esquema Ficou muito foda, certo? Então vamos aqui O que mais que nós vamos mexer? Santo Antônio Vamos colocar o Santo Antônio aqui E mais essas entradas de ar aqui Tá vendo? Como ficou muito, muito monstro Aqui no teto dá pra mudar Dá pra você deixar assim Ou dessa forma aqui Eu vou deixar desta forma Vamos aqui vender Não Sai as laterais Nós temos essas opções Eu vou colocar essa aqui Spoiler Vamos colocar o maior de todos O mais ignorante Caraca Bagulho E ficou zica, hein? Suspensão Nós vamos rebaixando ele Até o talo Ele já é rebaixado Transmissão Nós vamos colocar a transmissão de corrida Um tourbacks Vamos aqui nas rodas Na roda eu não vou nem mexer, eu acho Deixa eu ver só Por desencargo de consciência Off-road São rodas zoadas Potente também São rodas pequenas Eu não curto Rebaixado Talvez rebaixado Tenha alguma coisa legal Não, não, não Não, não vou mexer Não vou mexer na roda A única coisa que eu vou mexer Em pneus e acessórios Cadê? Pneus à prova de bala Ah, não tem, hein? Quando você não mexe na roda Não tem Aquele pneu com a faixinha Ah, vai ser vermelho Porque o neonzinho Vai ser vermelhão Agora é a hora de mexer nas janelas Deixar o bagulho tudo no lacre E agora é a hora de vir aqui nas luzes Vamos aqui no kit de neon Layout do neon Vamos colocar o neon de 30 pila Certo? Que é o que pega todo o carro E aqui nós vamos colocar uma cor extravagante Deixa eu ver esse vermelho Roxo Luz negra Esse aqui, ó Esse da cor do comando É bem interessante Porque conforme vai mudando a cor do comando Tecnicamente também se muda a cor aqui Então, como vocês podem ver É um carro muito foda Esse Dinka Jester aqui Certo? Só que essa é uma versão de stock Stock, cara Aqui, ó Caranga, ficou pica Ficou épica Ficou show de bola Então, era basicamente isso Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorite o vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Olha o interior desse carro, velho Que bagulho foda Gostou do que viu Se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Para que você não possa perder Nenhum conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Quer mais uma vez Agradecer a todos vocês Vocês são foda Sempre acompanhando o canal Sempre dando aquele like favorito Sempre ajudando na divulgação Então, neste momento aí Já saiu para o Playstation 3 Creio que já tenha saído também A atualização de Natal Para Xbox 360 PS4 E Xbox One Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E... Fui! 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 Fui!